Vamos lá, a gente tem a imagem da Itália como um país mafioso do caralho e corrupto. Só que lá a democracia ainda funciona, porque o judiciário tem um poder independente. No Brasil também. E ele falou, do Vrebe, devia ser assim. Mandou um desse. Então, não machuca o microfone não, velho. Vamos lá. Cara, o que eu acho do juiz é... Como é que é que ele fez mesmo? Ele falou que, cara, ele foi PT, literalmente. Tinha que tirar, acabar com o bolsonarismo. Eu não vi essa parada. Não, ele falou assim, a gente precisa acabar com o bolsonarismo nesse país. Ou seja, não é independente. Não é independente. Entendeu? É como você jogar uma final entre Flamengo e Palmeiras e o árbitro dentro de campo ser sócio do Flamengo e amigo do Rodolfo Landim e pai da mulher do Gabigol. Cara, vamos só fazer uma parada. A gente já perdeu um canal falando sobre o mesmo assunto, né? Ah, é. Assim, isso tudo é uma suposição. Responde a segunda pergunta dele, velho. Pula essa. Quer que eu responda a segunda pergunta? Você viu essa porra? Você tá por dentro? XRP, rapaziada, a minha opinião sobre cripto, ela não muda se é SIC ou a CVM legalizou uma criptomoeda. Rapaziada, eu circulo na Rússia. Eu conheço pessoas... Cara, eu estou a um grau de separação de Vladimir Putin. Eu falo russo e eu repito, Bitcoin é uma moeda russa. Criptomoeda é uma maneira que os caras do lado de lá usam para puxar dinheiro do ocidente. Ponto final. Beleza? Então, olha só. Se você acha que vai ficar rico com criptomoeda, que criptomoeda é o futuro, é você apostando que o mundo será russo-cêntrico e não américo-cêntrico. Beleza? Eu tenho experiência, conhecimento e rede suficiente para atestar que criptomoedas barra Bitcoin são todas ferramentas de guerra híbrida, arma geopolítica do Império Russo para desestabilizar o Ocidente. Exatamente por isso que os Estados Unidos estão correndo atrás da Binance. Exatamente por isso que teve a pica lá da FTX. Entendeu? Exatamente por isso que, putz, eu, para poder viver na Rússia no passado, eu tive que usar criptomoeda. Tá ligado? Então, depois você pesquisa aí a relação entre as criptomoedas e o senhor Zelensky e a guerra da Ucrânia. Ponto final. Mas, cara, sobre esse ponto, você fala de cripto como o valor monetário da cripto ou você fala da tecnologia? Tudo macro. Porque a tecnologia é incrível, porra. A tecnologia de segurança e etc, é incrível. Não, 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 não tô falando. Você não tem um caso de fraude nessa porra. Porra. Não, 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 não. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu falo um monte de nome pra você. Na tecnologia, você tem fraude de uma corretora, filha da puta que botou dinheiro no cu e sumiu com o dinheiro. Isso é um tipo de fraude. Você tem fraude do idiota que dá a porra do token dele e ele perde a carteira, beleza? Mas, assim, na tecnologia em si, você não consegue, tipo, inventar uma transação. Então, a tecnologia, pra mim, ela tem muito valor. O que eu acho desinteressante e nunca consegui entender, talvez por ignorância, talvez por tá certo mesmo, é você olhar pra essa porra e falar, vou investir o meu dinheiro aqui. Eu acho que é disso que você tá falando. Porque a tecnologia em si é do caralho. Você pega, tipo, a Ethereum, você consegue, tipo, literalmente colocar documento, criar sistemas em cima dessa porra que são altamente seguros, isso pra mim é muito foda. Segura pra quem, Pestano? Caralho. Como assim, mano? Se você consegue... Se você tirar da tomada, sumiu, acabou. Não, porra, mas aí a gente acaba com a live, né? Se tirar a energia, pô, foda-se. A gente acende uma fogueira e fuma um baseado. Caralho. Tudo bem, a gente tá sempre exposto a alguma coisa. É, mas agora, quando eu vejo gente botando como reserva de valor os caralhos, é maluco mesmo, concordo contigo. Eu só tenho esse contraponto que eu acho interessante, porque a tecnologia realmente é um negócio que é um absurdo, porra. É absurdo, não existe um caso. É, o pessoal tá falando que você tá chapado aqui. Por quê? Você tá falando que você tá chapado. Mas vai tomar no cu, então.